Zagueiro Mina entra no radar do Galo, mas será possível contratá-lo? Vamos falar sobre isso. E uma ótima informação sobre Júnior Alonso. Vamos trazer uma atualização e uma apuração minha, muito importante sobre o retorno do xerife atleticano. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo, então assista até o final. Deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo. Estamos juntos, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, verifique se você está inscrito. Bora bater uma meta de 2 mil likes? Conto com a sua ajuda. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de seguro-car. Faça agora o seguro do seu carro. Não ande com carro sem seguro, é muito importante. Na seguro-car você encontra seguro de carro, seguro de moto, seguro residência, seguro de vida, seguro para a sua loja, tudo isso é muito importante. Mas você precisa conhecer o consórcio da seguro-car, que é o melhor do mercado, porque tem desconto nas parcelas, tá bom? Até a contemplação. E eu acho que você vai fechar. Consulte as condições. Tenho certeza que você vai curtir demais o consórcio aí, o sonho da casa própria, um novo carro. Curta agora aí, tenho certeza. Chama no zap, o telefone está aí na descrição, está aí também o QR Code. Chama seguro-car para você fechar esse consórcio, que é fantástico. Tem que falar no seguro, que é o melhor do Brasil. Seguro-car, seguros! Bom, bora trazer informação. Vamos começar falando aí sobre o zagueiro Mina. Está na tela a informação. E é Rimina no radar do Galo. O Atlético, além de Júnior Alonso, tem no seu radar o colombiano e é Rimina. O Galo está monitorando a situação do zagueiro, que deverá ficar livre no mercado, já que seu vínculo com o Cagliari da Itália se encerra no próximo mês, dia 30 de junho. O Cruzeiro é outro interessado. Quem você buscaria para o Galo? E é Rimina ou Júnior Alonso? Ou você tentaria buscar os dois para o Atlético? Imagina, uma zaga com Mina e Júnior Alonso? É, está aí a informação. Quem trouxe foi a Itatiaia. Está bom? Agora eu já vou trazer uma atualização sobre isso, mas está na tela o histórico de lesões dele recente. Se a gente pegar aqui na temporada 23-24, na Fiorentina, foi onde ele teve o maior problema. Chegou a perder nove jogos, ficar 46 dias, uma lesão muscular. No Cagliari, até que não. Apenas questão de gestão de esforço e tudo. Apenas dois jogos que ele perdeu por conta dessa questão aí de lesão. Está bom? Mas a grande questão é, primeiro, ele é um jogador que se lesiona muito. Se você pegar todo o histórico de lesões do Jair Mina, ele se lesiona bastante. Tem esse problema na sua carreira. Das 36 partidas, se eu não me engano, do Cagliari, ele participou de 17. Também chegou ali no meio do caminho. De qualquer forma, a informação, que inclusive o Tiago Fernandes trouxe hoje, é que no Brasil, quem tem a preferência do Mina é o Cruzeiro. Até por conta do Alexandre Matos, que levou o zagueiro para o Palmeiras, está tentando levar ele para o Cruzeiro. Então, o Jair Mina dá prioridade ao Cruzeiro aqui no Brasil. Mas existe a possibilidade de uma renovação com o Cagliari, uma renovação no futebol italiano. E segundo as informações, o Mina ainda não se decidiu o que ele vai fazer. Se ele vai permanecer na Europa ou se ele vai vir para o futebol brasileiro. Ele tem 29 anos, então dá para ele jogar tranquilamente ainda no futebol europeu. O Cagliari, aparentemente, tem interesse. Então, vamos aguardar aí qual vai ser a decisão do Mina. O Atlético monitora a situação, mas quem está mais interessado nesse momento é o Cruzeiro e ele deu a preferência para o clube, para o rival do Atlético, tá bom? Tá aí, o que você acha? Mina no Atlético seria uma boa ou não? Questão de lesões? Comenta aí, deixe nos comentários. O pessoal vai deixando aquele like no vídeo, hein, gente? Curte o vídeo, dá essa moral para a gente, ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Bora bater uma meta de 2 mil likes aí. Conto com a sua ajuda. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento também de Lock Agora. Não fique parado. Alugue agora uma moto para você trabalhar nos principais aplicativos. planos a partir de R$ 29,90 diária. E você vai poder faturar o seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro aí, trabalhando no dia a dia. Você tem a carteira de moto, não fique parado. Agora, alugue na Lock Agora e vai ganhar o seu dinheiro. Lembrando que tem um plano em que no final a moto é sua. Consulte as condições Lock Agora. Link na descrição do vídeo. Bora trazer então informação sobre ele, né? Júnior Alonso. Primeiro eu vou trazer a informação de hoje do Thiago Fernandes e depois eu venho com uma novidade, tá bom? Tá na tela. Chegada de Alonso avançou no Galo. O Atlético avançou nas tratativas pela contratação do zagueiro Júnior Alonso no mercado da bola. O defensor de 31 anos deve reforçar o elenco comandado por Gabriel Milito a partir da próxima janela de transferências. Segundo o Goal, tá? O Thiago Fernandes. Já há um acordo verbal entre Galo e o staff do jogador. O estrangeiro está disposto a voltar ao Brasil, onde defendeu o clube aí em 2021 e 2022. Como ficará o acordo entre Galo e Krasnodar? O Galo agora tem duas alternativas para acertar a contratação de Júnior Alonso. Empréstimo por meio de acordo com o Krasnodar ou pedido de suspensão do contrato com o clube russo por causa dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. A segunda alternativa é a predileta por parte da cúpula alvinegra, porque o jogador poderia assinar em definitivo com o Galo ao fim do vínculo com os russos em junho de 2025. Informação aí do Thiago Fernandes. Está aí o Júnior Alonso retornando ao Atlético. Agora, a questão é a seguinte. O Alonso já deixou claro, inclusive, segundo o Tanaka, para os russos, para o Krasnodar, que ele quer deixar o clube agora. Tem a última rodada nesse sábado. E ele volta para o Brasil e quer deixar o clube russo, quer vir para o Atlético. Então, ele já comunicou que quer deixar a Rússia. Agora, tem que ver se ele vai utilizar essa cláusula da FIFA ou se ele vai sair, entre aspas, pela porta da frente. E não simplesmente acionando essa cláusula com relação à guerra Rússia-Ucrânia. Então, vamos aguardar como será feito, mas está muito próximo. O desejo do jogador é muito grande e o Atlético tem essa carta na manga. A informação que eu recebi, e essa informação eu não posso passar do jeito que eu queria, para não prejudicar quem me passou. Mas, eu posso passar da seguinte forma. Tanto o Alonso, quanto a sua família, já estão de malas prontas para Belo Horizonte. Vamos dizer assim. Já estão de malas prontas, porque o desejo deles é esse. E já estão olhando algumas situações aqui em BH, para poder voltar a morar em Belo Horizonte. Então, a informação que eu tenho é essa. Já está tudo muito avançado. Falta apenas essa questão do acordo com o Krasnodar, que obviamente é importante. Mas, como ele tem essa cláusula que ele pode utilizar também, fica mais tranquilo. Ele pode acionar essa cláusula FIFA e vem para o Atlético sem o menor problema. A FIFA autoriza e está tudo certo. Então, vamos aguardar aí, pessoal. Mas, ele já está olhando situações em Belo Horizonte. E, em breve, ele estará, se Deus quiser, aqui no Atlético. O Jemerson foi para o Grêmio, acertou com o Grêmio, já foi anunciado. E a reposição será Júnior Alonso. Resta saber se o Atlético vai buscar outro zagueiro, como a gente falou do Mina. Entre Mina e Alonso, para mim, eu ainda sou Júnior Alonso 100%, né? Porque já jogou aqui, já jogou muito bem no Galo, é ídolo, conhece bem o Atlético e não sofre com lesões, por exemplo. Esse ano aí, no Krasnodar, praticamente não se lesionou, não teve partidas que ele ficou de fora por conta disso. Então, é um jogador que a gente pode contar e dentro de campo, então, é um líder. Então, tá aí, Júnior Alonso, muito próximo do Atlético, o que você achou? Comenta aí, deixa nos comentários a sua opinião, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, dá essa moral para a gente, tamo junto. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, bora bater a meta de 2 mil likes, conto com a ajuda de todos. Tamo junto, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. E mais tarde eu volto com a live do Beto Guerra, porque tem mais notícias quentes do Galo, por volta de 8h20, 8h30, eu estou de volta, fique ligado, tá bom? Um abraço, até a próxima e clique na tela, tem mais um vídeo com notícias do Galo para você. Valeu, pessoal, um abraço!